Vem comigo, câmera 1, olha, atenção, atenção, hein? Na madrugada de hoje, oito detentos tentaram fugir do Complexo Penitenciário Manuel Carvalho Neto, Compecã e São Cristóvão. Eles estavam no Pavilhão 5, na área de isolamento. Segundo informações do assessor Antônio Garcia, da Secretaria de Justiça de Sergipe, eles utilizaram a corda conhecida como Tereza, né? Eles amarram ali lençóis pra pular o muro, mas foram contidos pelo Grupo de Operações Penitenciárias Especiais, é o golpe. Ainda segundo o assessor, três detentos chegaram a sair do presídio, olha, pinotaram, mas foram capturados por policiais aí do Comando de Operações Especiais, o COE, ou seja, ação frustrada para a alegria geral da sociedade que ninguém quer estar convivendo com esses, né, bandidos fora do lugar onde eles têm que ficar, que é atrás das grades.